Nesse episódio tivemos aí o retorno da nossa vilã aurora Onde ela foi até a escola salvatória encontrar um meio de matar a trilha da Hope Microsoft Porém, ela acabou conseguindo muito mais do que esperava, gente Mas o que ela fará com esse seu novo trunfo? O que será, gente? Vamos falar desse décimo primeiro episódio de Legacy Vamos lá Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva abaixo Para não perder nenhum vídeo desse universo maravilhoso da série Então, meu povo, primeiro deixa eu esclarecer uma coisa que deixou muitas pessoas em dúvida A respeito do episódio anterior de Legacy, o décimo episódio, a qual eu comentei aqui Então, vimos que Lizzie se transforma em Herege Por que ela se transformou em Herege? Porque ela tomou o sangue de Hope Mas se ela tomasse o sangue de qualquer outro vampiro, ela também iria se tornar Herege, tá bom? Não é pelo fato que ela tomou o sangue de Hope que ela se tornou a híbrida de Hope, não é isso Lizzie é uma híbrida de vampiro e bruxa Agora, porque Herege é isso, Herege são híbridos de vampiro e bruxa Mas uma observação aqui muito importante, só um bruxo cifão pode se tornar Herege Não é qualquer bruxo, tá? Só Lizzie e Josie podem se tornar Herege no momento Vimos que Kai se tornou Herege e todos os herés anteriores eram o quê? Bruxo cifão Então, não é qualquer bruxo Essa ligação que Hope tá tendo com Lizzie é como aconteceu com Damon Vimos Damon e Helena se ligando É onde Damon conseguiu fazer Helena desligar a sua humanidade Porque ele tinha meio que um controle ali, uma ligação com Helena Porque ela tomou o sangue de Damon É o que eu quero que você faça Uma coisa muito rara de acontecer, mas isso aconteceu na série de áreas de vampiro Vimos isso lá É só pra esclarecer as pessoas que ficaram com dúvida Deixa eu esclarecer aqui pra vocês Agora, vamos iniciar nosso vídeo Então, nesse primeiro momento Vimos ali que uma erva da verdade levou loucura Os estudantes da Escola Salvatore Inclusive nosso personagem Jed, né? Que tentam negar ali seus sentimentos Afastando ali o boy do momento, que é o Ben, né? É, gente, esse momento está chegando Esse casal em breve será formado Já irei falar um pouco mais sobre isso Já irei falar E finalmente, nossa vilã icônica Aurora Retorna para tentar dar um gás em Legacy Pois ela é a única que consegue colocar a Legacy no rumo certo, né? Pelo menos ela tenta, ela tenta Pois Frey e Rebecca já desistiram Já desistiram da série Mas tivemos alguns furos com a Aurora, gente Primeiro, eu queria que ela pelo menos tivesse matado alguém Não apenas ameaçado Eu queria, eu queria ver sangue ali Todo mundo queria Como eu falei, queremos ver sangue, Aurora É ver um personagem sofrendo Como só você consegue fazer Você até tentou ali com Cleo Porém, não foi o suficiente Ela só conseguiu deixar Cleo traumatizada Perdendo ali sua inspiração E outra coisa Eu confesso que eu esperava bem mais Da personagem Cleo aí na série Ela tentou exercer ali seu papel de liderança Agora que Hope não está mais na escola Porém, gente, eu esperava mais No início, com sua primeira aparição em Legacy Eu pensava que ela seria uma mini Bonnie, né? Uma Bonnie Bennett aí da vida Porém, Legacy mostrou que consegue estragar um personagem Infelizmente E outra coisa, gente Vamos exercer o nosso senso crítico Pois podemos assistir uma série E falar bem e mal ao mesmo tempo, tá bom? Legacy tem coisas boas Mesmo sendo pequena, né? E tem seus defeitos Uma coisa boa, por exemplo É que Lando, Ted e Saltman Não apareciam nesse episódio Mas voltando, gente, voltando E perceba o seguinte Bem interessante aí Nessa luta entre Aurora e Cleo É que Cleo realmente pensou Que um feitiço de Auneurisma Iria afetar a nossa Aurora, gente É logo ela que suportou sorrindo Os ataques de Freya Na série The Originals Eu amo essa cena Vamos rever um pouquinho Mas agora vamos pular rapidinho Pra Hope Lizzy E depois eu volto aqui Pra falar um pouco mais sobre a Aurora Pra finalizar com ela, tá bom? Então, essa jornada de Hope Lizzy Acaba se levando em um carnaval Que é um mini-evento ali Parecido com um circo, né? A gente teve uma interação maior Entre as duas Onde Hope age ali como uma professora Aquela professora mau caráter E sem paciência total, né? Com Lizzy Mas eu quero que você perceba uma coisa Para uma vampira sem humanidade, né? Hope está boazinha demais Vimos a Lizzy pedindo sua ajuda Pois ela foi pega pelos vampiros Que utilizaram esse evento Pra se alimentar dos meros mortais, né? Que eles fazem isso há décadas E Hope vai lá a seu socorro E as duas terminam ali Seu momento como parceiras de crime Só pode, né? As duas matando aqueles vampiros De Diego Então, eu tô aqui matutando Como isso vai acabar Como essa jornada das duas Vai terminar Como eles vão resolver Esse enredo todo, né? Eles vão encontrar uma forma De matar a Aurora E quando eles estiverem Presta a matá-la Hope vai lá Recupera sua humanidade E todo mundo lá Termina feliz e contente E é assim que as coisas Eu termino em Legacy Com todo mundo feliz Contente Sem nenhuma morte significativa Porque a morte do Dr. Saltman Não foi uma morte, né? Porque ele tá lá no purgatório Então não foi uma morte Assim tão chocante E as coisas em Legacy Costuma assim Terminar tudo em flores Não tem um final drástico Que nos emociona Como foi nas séries anteriores Queremos uma morte emocionante Eles vão acabar matando a Aurora Descartando ela completamente Infelizmente, talvez eles façam isso Eles sigam pra essa linha Porém, os deuses Esses tais deuses Podem ser nossa única esperança Quebrando esse vício De Legacy E por um fim, né? Nesse ciclo É tudo suposição, gente Agora vamos voltar pra Ben Jed e Aurora E finalizar esse vídeo, gente Vamos voltar pros personagens Mais importantes dessa série Que tá sendo mais importante, né? Mais importante pra mim Mas calma, gente Hope também é super importante Hope, Liz Eu sei que vocês vão Me xingar aí Se eu não falar isso Então, tivemos a tão esperada Revelação de Jed Aqui ele está realmente rendido Está apaixonado por Ben, gente Também, meu filho Quem não está Quem não está Mas agora Queremos que você fale Na cara dele O que você sente Faça isso E parte pro beijo As cenas Para os próximos capítulos De Legacy Vocês estão me prendendo Nessa série Esses dois Estão me prendendo Aqui em Legacy Eles estão fazendo Eu assistir a série Por completo Só vocês Mas agora Uma decepção Foi essa luta De Ben e Aurora Luta não, né? Porque ele nem Ele nem sequer reagiu É, que semi-deus é esse Que não consegue enfrentar Uma simples vampira Uma simples vampira Entre aspas Porque a Aurora É uma vampira bem antiga Mas em comparação A um semi-deus A Aurora não seria nada A Aurora fez lá Uma simples ameaça Pra ele Falando Tipo Me conta tudo Ou eu volto lá Mato todo mundo na escola Deixar ela fazer isso Deixar ela voltar lá E matar todo mundo Queríamos aquilo Que ela matasse alguém Pelo menos Queríamos ver Sangue Simples Mas não Mas não Ele se rende Mostrando que só está ali Pra prender o público Com seus músculos Porque isso ele está conseguindo fazer Olha se tá E no final Depois de se curar Ele revela pra Cleo Que a Aurora tem toda a informação Que precisa Para despertar os deuses Então gente É o que esses deuses Estão fazendo dormindo O que Que eles estão fazendo dormindo Em primeiro momento Então pelo que eu entendi Através do episódio anterior É que a chama Que bem roubou Dos deuses E deu pra humanidade Acabou aprisionando Os deuses Lá na sua dimensão Então Será que a Aurora Irá arrumar uma forma De libertá-los Será que é isso E aquela outra deusa Não identificada Cadê ela Tudo indica Que ela também É uma semi-deus Pois os deuses oficiais Ainda não chegaram na terra Não chegaram na série Oficialmente Eu quero só ver Como tudo isso Vai se desenrolar Por isso que eu estou aqui Continuando A assistir essa série Pior não pode ficar Porque aquela frase Tudo que desce Uma hora sobe Então Legacy pode melhorar E deixe aí seus comentários A respeito desse episódio E semana que vem Estamos aí Com mais um episódio De Legacy Porque eu quero ver Como tudo isso vai acabar Quero ver Então Tchau Tchau